Então, aqui nós temos exatamente a imagem fortemente sugestiva de uma obstrução. O que a gente observa nessa imagem aqui? E o contraste mostra isso muito bem para a gente. Nós temos alças intestinais dilatadas e na mesma radiografia, alças intestinais sem dilatação. A gente consegue ver, olha aqui, dilatação dessas alças. Aqui, sem o contraste, olha esse looping que é formado aqui. Só para vocês entenderem, é como se fosse, não é o nome correto, mas como se fosse uma escadinha de alça intestinal. Olha isso aqui. A gente chama de loop de camadas, essa disposição de camada também indicativa de obstrução. Gostou? Esse vídeo é só para quem é médico veterinário ou estudante da medicina veterinária. Quer continuar assistindo? Ele vai estar disponível na íntegra, totalmente de graça, na próxima quarta. Faça agora seu cadastro para assistir.